Ninguém, ninguém, mas ninguém pega mais bola do que esse cara aqui, ó Melhor pegar do que deixar passar, né? Fica só no banco os 90 aí, ó Bota pra aquecer e bota pra sentar de novo Bota pra aquecer e bota pra sentar Canta uma música aí, deixa eu ver Canta um domuzinho, manda, manda Tira um fulminante no meu coração Já era, já era BH O moleque é bravo mesmo Salve, minha rapaziada do canal Bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal Chega, se inscreve, porque hoje é dia de futebol Estou presente no baleião Onde acontece o clássico Atlantique e Juventus Cheguei atrasado, já tá 2x0 Aqui o bagulho é doido 2x0 pro time da casa Tá do time da casa não, né? Vem cavalar comigo, chega aqui, vem cá É na abertura do vídeo, aproveita, já vem com o manto Como é que tá o placar aí? 2x0 pro Atlantique Já tá tomando um sacode, né? É, infelizmente, duas bobeiras ali no primeiro tempo Tomando dois gols Mas o jogo tá bom, vai dar a nós ainda Reza a lenda que vence o melhor O Atlantique é o melhor? Ó, ele teve oportunidade, né? Tá melhor no jogo, né? Mas o jogo é 90 minutos A gente tá no jogo ainda E a gente começou melhor o segundo tempo Eu creio que a gente vai virar, sim Vai virar? Vamos virar O gol vai ser seu ou não? Não, eu não Até porque você já saiu, né? Tô indo embora agora Já tá indo embora? Já Pera aí, você não vai esperar o fim do jogo? Não vou poder não Tenho compromisso na igreja agora Eu tenho que ir embora Mentiroso Como é que é o nome do treinador? Hilller Hilller Tá abandonando o barco Porque já tá meio que afundando O barco tá meio afundando Eu tinha avisado antes Eu tenho compromisso, né, mano? Na igreja Mas tá meio afundando também, né? Tá não, tá não Tá doido Mas agora que você saiu Foi substituído O time vai melhorar, não vai? Com certeza Eu não entrei não, né? Mas o time vai melhorar Você nem entrou no jogo? Infelizmente, não 90? Comeu 90? Quase 90 Porque eu vou embora antes Não vai dar 90, não Aproveita o momento Fala com o Hilller Que você merece uma oportunidade, vai? Com o Hilller, tá ligado? Sou um cara de grupo aí Mas infelizmente eu tinha um compromisso Mas o Juventus tá firme no jogo aí Vai dar a nós Nós fomos melhores no segundo tempo Alô, Hilller É isso Segue o baile Atlantique 2 Juventus 0 Hoje sai o campeão Vapo Diretamente da torcida do Atlantique Tá feliz que tá ganhando de 3 a 1, né? A torcida do Atlantique é sensacional É a melhor que tá tendo Essa musiquinha aqui é do Atlantique aí Sai! Sai da frente! Sai que o Atlantique é chapa quente! A mulher canta mesmo Quanto vai ficar esse jogo aí? Quanto vai ficar? Sai da frente! Aí, vou ficar 4 a 2 4 a 1 pra eles Não, pra eles? 4 a 2 pro Atlantique Ah, pro Atlantique, né? Atlantique Então vai, Atlantique Eu te amo Atlantique São força, é Emily Diretamente do Atlantique 4 a 2 é o segundo placar Ninguém Ninguém Mas ninguém Pega mais bola do que esse cara aqui, ó Melhor pegar do que deixar passar, né? Pega bola, né? Não, tem que pegar Deixar entrar, é pior É pior, né? É bem pior O melhor goleiro do torneio Ah, eu só tenho a agradecer a Deus A minha família Os meus companheiros Fazer esse troféu Que não é só meu É de todo mundo Mas quem ganhou foi o pai, né? Quem ganhou foi você Quem ganhou foi o pai? Sem modéstia, né? Sem modéstia nenhuma E eu gostaria de homenagear Minha esposa Linda, maravilhosa Te amo, Isabel E o meu filho Lucas Vocês são tudo pra mim Minha família Minha mãe Minha sogra Todo mundo vem me assistir E aqui, ó Deixaram chegar Deu milho Evapô Só pra fechar aqui Quantas bolas entraram aí? É, entrou só um Entrou só um É, mas foi devagarzinho Foi devagar, né? Foi devagarzinho Tudo certo O melhor goleiro do Brasil Quiçá do mundo Tamo junto Valeu 3, 2, 1 E... É isso O homem É o melhor O homem que segura a baqueta É Como é que chama isso aí? Não, saiba lá Aqui Chiriri, coca, coca Nós só na pista Aparela Nós é o cara Aqui, ó Preti Ele é o melhor, pai Você é o melhor Você que comanda a charanga Nós é o nosso, pai Você é que dito o ritmo Nós só na pista pra quê? É ir pra negócio É isso Vamos fechar com mais uma 3, 2, 1 É o homem É quem primeiro? O jogador primeiro, só Calma Pode ser Jogador mesmo? Pode, não Mais ou menos É jogador, não é? Mais ou menos Pedalado, pedalado Pedalado, pedalado Ah, isso aí é pagode É pagode Mas embala também Não, tapa de cara torta Vai, vai, vai Aí sabe É o futuro jogador do Atlantique ou não? Não É pagode mesmo É pagode? É pagode Então canta a música Ai, meu Deus Então vai, canta a música aí Deixa eu ver Eu tô felizão da vida E eu tô muito feliz aqui Igualzinho, véi Canta o nome do Mumuzinho, mano Tira o fulminante no meu coração Já era, já era Pega Caralho, o moleque é bravo mesmo Vem cá, você é o que? MC? Eu sou jogador MC, cabelinho na voz, é isso? É isso mesmo então Tenta a música, cabelinho O que é isso aqui? É cartão de vacina? Não, é da foto Faz uma foto dos dois aí Faz a pose aí, vai Faz a foto aí, deixa eu ver Não, abraçadinha, abraçadinha Aí, abraçada aí Beijinho no rosto dele Beijinho no rosto dele Ih, o que é isso? Por que não? Sei Eu não sei Não sei Se ele quiser, né? O amor é lindo, né? O amor está no ar Vai jogar no Atlantique ou não? Ah, futuramente quem sabe Pede uma oportunidade pro treinador Pô, pescocinho Querer uma oportunidade aí E oportunidade meus parceiros Que fica só no banco Os 90 aí, ó Bota pra crescer E bota pra sentar de novo Bota pra crescer E bota pra sentar Caralho Pegou pesado Vem cá, vem cá Vem cá, e você? Vai ser jogador ou não? Ah, se Deus quiser, pai Pede uma oportunidade também Não, eu vou jogar profissional Ah, você não quer vaza? É humilde? Humilde Eu não quero vaza Não quer vaza, é profissional, né? Profissional, você é doido Tem que pensar alto, né? Lógico, você é doido Então pede uma oportunidade lá pro treinador da seleção Como é que chama? Tite Pede uma oportunidade pro Tite Pô, Tite Quando eu chegar na idade boa Pra você poder me colocar de titular, entendeu? Não deixa Não botar o... Pera aí, pera aí, rapidinho Não quer reserva também, não Não quer não, ele quer ser o Elmilde É humildade Ele quer titular Mas na certa certa, tem que ser assim mesmo É isso, vai, continua falando Conquistar o titular tem que ser merecedor Mas é favelado, você é doido? Não, não, o que tem a ver o favelado? Não sei também Não tem a ver não, né? Tem valor aí só pra dar Tem, você é doido Só pra comover ele, né? É, também Beijo aí pra alguém Ana Hickman, Ana Hickman, Ana Hickman Beijo pra Lica, vem É Um beijo mais, te amo É bom mesmo Deixa Fechar Com vocês Pra fechar esse quadro Murmuzinho Valeu, valeu De novo, hein Tiro pro virante Não viu o coração Já era, já era Fala assim Dona Ha, ha, ha Vem cá, vamos falar com o homem Vulgo Wagner Love, né? É, você falou, tá falando É isso, melhor assim Melhor ser Wagner Love do que? Não sei ninguém Do que? Não sei ninguém, né? É, eu Tá com carinha de que vai ficar 90 Não, já joguei Ah, já jogou? Você não tá nem vindo, hein Então desculpa Não, peraí Não, é porque a gente observa o jogador Que teve um destaque Olha, que queimando o filme do canal Vai vindo, Zé Vai, presidente Vem cá Você foi substituído Foi opção do treinador? Tava mal? O que aconteceu? Foi opção do treinador Tava bem, né? Tava bem Olha o time ganhando aí 3x1 Tá poupando já pros próximos jogos? Pros próximos jogos Como é que foi a campanha aí? Que já tá praticamente finalizada Invicto, invicto Melhor time Melhor defesa Melhor ataque Atlantique é vapo E agora é só bailão? Só bailão lá na Serra No PC Brota que é mídia Isso, diretamente Do baleião, baleico, presida E tem bailão hoje Vamos falar aqui com os homens aqui também Agora é hora de falar com o Vai tomar, jogou Vem cá, pô Oi Calma, você não vai jogar Já jogou, já jogou, né? Joguei não Jogou não, né? Joguei não A sensação de ficar 90 Hã? Ficar sentado 90 É bom, eu sou campeão também Sou do eleito É importante tirar medalha, né? Tirar foto com o troféu e boa É homem de equipe, né? Você é um homem de time, né? Isso aí Isso que é o mais importante Estamos aí à disposição do treinador Precisar pra entrar aí daqui a pouco Um garra, firme Vamos pedir o treinador pra te colocar agora ali? É o pescocinho, o carlinho pescocinho Pescocinho? É qual que é? O de boné ali? O de boné, não, o outro lá O outro lá na frente? É Vamos lá, vai lá com o pescocinho pra colocar o homem Chama o pescocinho? Chama o pescocinho? Vamos te amar Porque eu quero saber por que você não vai entrar, ué? A torcida quer saber, ué? A torcida veio pros seus familiares Seus familiares veio pra te ver Quem que é o presidente? Cadê o presidente? Não, o outro presidente Não, sem ser o jogador A comissão técnica, vem cá Vem cá Por que que o homem não vai jogar? Então, ele não vai jogar porque... Não, fala alto que é pra ele ouvir também Ele é muito bom Não, se fosse, tava jogando Porém, a opção 1 Tá melhor que ele no momento Mas ele é um jogador excelente Como é que você vai saber se ele tá pior que o outro? Se ele não tá jogando? Porque a gente treina Não é um time qualquer A gente treina antes Não é pra ganhação, não Não, a gente treina antes E ele tá treinando mal? Não, ele tá treinando bem Mas o outro tá melhor Então aí o problema já é seu Aí o problema já é seu Você tem que ter um jeito de melhorar Parar com revoada Parar com revoada Vai, mano Aquelas coisas todas Então é por isso Tá explicado Vem cá Como é que é? Não, ainda não Não gravou não, né? Calma aí Tempinho pra se arrumar, né? Vai, pode começar Pode gravar, fala pra ele Pode gravar Aqui Atrotique, você é a melhor do mesmo E vai Atrotique, que é isso Vai Atrotique Viu? Como é? Viu o que? Aconteceu nada Ninguém gritou, ninguém falou nada Puxa um grito aí, vai Puxa um grito Não, o povo é pra imbecil Você tá chamando a sua torcida de imbecil? Gritou comigo Vai, vem cá Vai Parar Vai, vai Vai, vai Quer ficar parado Vai tomar Tá ligado Aí, ó É isso, então É isso Se for campeão hoje Tem bailão depois Lá na favela Pode estar convidado Convida os meus inscritos Tempinho, vocês também estão convidados Viu? É isso É isso Canta o hino do Atlantique Pulseta Pulseta cabelo Vem cá você Você é quem? Fala seu nome Paisão Torcedora há quanto tempo do Atlantique? Adeus quando eu nasci, meu amor Você canta essas musiquinhas pornográficas com ela? Cantou aí? Eu não Melhor não, né? Mentirosa Como é que é? Ela canta assim Ela que puxa o hino da torcida Como é que é? A música? Pode cantar Pode cantar? Pode, vai Pulseta Essa não, essa não Vai, canta uma música que não seja tanto palavrão assim Ó, véi Toma bonitinho, véi Tem bonitinho Tem uma música fofinha do Atlantique? Fofinha Fofinha Você vai dormir, né? Que isso? Não tem uma musiquinha fofa? Não, a gente tem que ser alegre Torcida alegre Energia boa Não, não, não Vamos botar agora uma musiquinha Vamos inventar uma musiquinha fofa Chamaram os capeta Quem mandou chamar Atlantique é BH Essa é fofa? É claro Não, pera aí, vamos lá É a melhorzinha que tem O Atlantique, meu coraçãozinho Não? Ah, não Isso aí é do Brasil, né? Não, porque já todo mundo é grande Vai, deixa um recado pra todo mundo, vai Gente, Atlantique, é isso Acabou o Atlantique, acabou Quanto vai vir cá? Não taça, viu, gente? A taça é muito Mas não acabou ainda não, viu? Não acabou não Acabou 3x1 Nossa, mas 3x1 Como que eles vão passar lá? É em 3x1 então, né? Pô, acabou 4x1 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 Segundo ela, vai sair mais um gol Atlantique 3, Juventus 1 Tudo nosso 5x1 4x1 5x1 2x1 3x1 2x2